Enquanto que a gente tá pagando nesse iPhone 7 Plus, do jeito que tá aqui com a tela zoada, vidro, a digital também não tá legal e a câmera tá com aquelas manchinhas E aí, tranquila? Quem tá falando mais uma vez o Zé? Pra você que não me conhece, eu tenho 20 anos, trabalha aqui em casa com compra, venda, manutenção do celular, vendas online através do Hotmart Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, moleque É o seguinte, ó, hoje eu tô com o celular aqui na bancada que eu já vou mostrar pra vocês Eu tô vendo de comprar aí um iPhone 7 Plus, porém ele tá com a tela zoada da câmera, o vidro traseiro ali também tá trincado, tá ligado? Quero mostrar pra vocês se realmente vai valer a pena E no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês se eu realmente peguei ele, se eu não peguei E hoje, mais uma vez, mano, vai ser um vídeo aí mostrando um pouco do meu dia, tá ligado? Se de repente, enquanto eu estiver gravando esse vídeo, entrar alguma grana, entrar alguma coisa Eu vou mostrar como que eu fiz pra ganhar essa grana, tá ligado? Mostrar, como sempre aí, como que a gente conseguiu fazer esse trampo E caso não entrar nada durante a gravação do vídeo Eu vou tá falando aí um pouco sobre esse iPhone 7 Plus Que é mais uma oportunidade, vou mostrar ali aqui pra vocês, ó É mais uma oportunidade que tá aparecendo aqui Mano, vocês podem ver aqui, ó Tem um trinco aí, tá ligado? Tem esse trinquinho aí E... ó a tela, tá quebradaça, mano, quebradaça Tem uma outra tela de teste Eu já testei, na verdade ele tá até aberto, esse aparelho, ó Eu já testei ele Só falta testar o botão da digital, mano Só falta testar o botão da digital Pra eu passar quanto que eu consigo pagar nele pro cara E depois a gente vai ver se o cara vai aceitar Se o cara não vai aceitar Se vai valer a pena pra mim pegar E a gente vê certinho, demorou? Aí, rapaziada, ó Não tô conseguindo colocar a digital Vocês tão vendo, ó Era pra tá lendo minha digital Entrei aqui na parte que você coloca, né Pra você cadastrar Não tá cadastrando Tentei nessa outra tela aqui Porque eu achei que fosse a tela também Nessa tela aqui que eu tenho pra teste também Não cadastrou nada, entendeu? Olha lá, ó Não vai, tá vendo? Não tá pegando, cara Não tá lendo a digital Então, como que vai ser, cara? Mais uma coisa que vocês devem testar, mano Eu quase peguei esse celular sem testar nem nada, tá ligado? Eu quase peguei ele sem testar nem nada Que bom que eu decidi testar Falei, não, mano Traz aqui, eu dou uma olhada nele Depois eu te dou uma resposta Porque não tem como pegar no escuro assim Ele tava daquele jeito que eu mostrei pra vocês Com a tela sem imagem nenhuma Aquela tela que eu coloquei ali já é outra Que eu coloquei pra teste, né? Enfim, rapaziada Uma outra coisa que eu tinha testado nele já Outra semana Que eu falei pra vocês que só faltava digital hoje É porque na semana passada Eu ainda peguei um pouco pra testar ele, mano Vou mostrar pra vocês o que que tinha também Ah, rapaziada, ó Eu peguei ele na sexta-feira Quinta-feira à tarde, eu acho Sexta não, quinta-feira Peguei ele quinta-feira à tarde E dá uma olhada, rapaziada A câmera Como ela tá com vidro Acho que acabou, tipo Fazendo essas manchas na própria lente da câmera mesmo, ó Então, na foto ela tá desse jeito Tá com uma manchinha preta aqui Essa aqui é a modo retrato E na normal também tá com as manchinhas pretas Tá vendo umas bolhas aqui, ó Tudo isso aqui são bolhas Então a câmera também teria que trocar O que eu vou fazer agora? Eu vou passar os defeitos aqui Pro cara que eu tava comprando esse celular Pra ver o que que ele me diz E aí eu vou passar um outro valor pra ele Que eu tinha passado um valor pra ele lá Mas eu achava que era só realmente a tela E colocar o vidro da câmera, entendeu? Esse vidro aqui de trás Mas além do vidro Tá com defeitinho na câmera E além a digital que não tá legal Então eu vou ter que dar um salve nele Pra ver o que que a gente vai fazer Se ele ainda vai querer vender Porque o valor que eu vou poder pagar Vai ser realmente o valor bem abaixo Do valor que eu ofereci pra ele Pô rapaziada Notícia boa pra vocês aqui agora O cara ele aceitou minha proposta E essa proposta eu vou falar pra vocês No final do vídeo Então quanto que a gente tá pagando Nesse iPhone 7 Plus Do jeito que tá aqui Com a tela zoada Vidro A digital também não tá legal E a câmera tá com aquelas manchinhas Quanto que a gente tá pagando Se tá saindo barato Se vai valer a pena, demorou? Então hoje a gente tá comprando Esse iPhone 7 Plus E daqui a pouco eu tenho que ir lá Levar o dinheiro pra ele E também levar o celular Pra ele pegar o chip Tirar o iCloud dele lá Porque até então ele passou só A senha de número pra mim Cara, vamos ver, mano Eu tomei assim com a digital, cara Que aqui na minha cidade É muito difícil vender sem a digital Pra quem não sabe, né? Tô comprando pra revender Arrumar e revender depois Não sei se eu vou ficar com ele pra uso Não sei realmente Mas enfim, cara Tá num valor bem legal Um valor bem da hora Que vocês aí eu acho que vão gostar Dá pra usar ele mais ou menos Do jeito que tá ali Colocando só uma telinha Depois já vai dar pra usar Enfim, rapaziada No final do vídeo Eu vou falar mais sobre isso aí, demorou? Então fica aí até o final Que no final desse vídeo Eu vou mostrar tudo sobre esse aparelho aí E tudo sobre essa compra Cara mais engraçado E aí, rapaziada Tô indo lá pagar o cara do iPhone 7 Plus Assim que eu voltar Eu já dou mais detalhes pra vocês Não sei se eu vou pegar a tela ainda hoje Não sei o que eu vou fazer Não sei se ele vai comprar o celular de mim Ele tá na cabecinha dele Ele tá girando ali, ó Enfim, rapaziada Eu vou nessa aí E qualquer coisa Eu já venho trazendo aqui pra vocês Mais detalhes Dessa nossa compra de hoje Bom, rapaziada Já voltei pra casa Deu tudo certo Já peguei o celular Vou mostrar aqui pra vocês Que tá com o iCloud limpo agora, ó Aí, rapaziada Não sei se vocês conseguem ver aí, ó Aqui já tá iniciar a sessão no iPhone Então tá sem o iCloud E, mano O que que eu vou ter que fazer nesse celular? Compensou pra mim pegar ele? Vamos lá pras contas aqui, ó Ele é um iPhone 7 de 32GB Ele tá bem conservado de carcaça Tirando o vidro aqui da câmera, tá ligado? Tá até bem conservado Eu não tenho a caixa dele Ele veio sem caixa Bom, rapaziada Quanto que ele tá valendo aqui na minha cidade? Vamos lá, ó Vou colocar aqui Entrar aqui no Marketplace Pra você dar uma olhada Aí, rapaziada Ó, o meu é um de 32GB Vê se eu acho aqui, ó 1950 Tem um aqui com caixa Mas tá funcionando tudo certinho, tá vendo? Aqui tem um de 128,1900 Esse aí tá barato Aqui tem um iPhone 7 Plus 32GB Também em R$2.000, tá vendo? Tá mais ou menos nessa faixa Acho que mais um de R$2.250 Então tá mais ou menos nessa faixa aí, mano O que que vai acontecer? É... Eu não vou poder vender esse valor, lógico A não ser que volte a digital, né? Que pode ser que volte depois da troca da tela Mas vamos colocar que não vai voltar Pra gente chutar baixo aí Se tiver, se voltar Se tiver algum benefício Depois a gente coloca no lucro Mas vamos fazer os cálculos Tudo chutando baixo, demorou? Vamos supor que ele não volte Então eu teria que vender ele sem digital Sem digital Como um com digital tá uns R$2.000 Sem digital ia ter que vender Por uns R$1.600 R$1.500 Mais ou menos nessa faixa, tá ligado? Então a gente vai arredondar aqui, ó Vamos lá Vai ficar aqui sem digital Colocar aqui sem digital Então, ó Ele vai ficar sem digital Aí aqui a gente vai colocar Vender a R$1.600 Eu acho que até uns R$1.700 Acha nele, viu? Sem digital Depois de funcionando tudo certinho Eu acho que acha É verdade Quer dizer, às vezes não R$1.600 eu vou conseguir vender Então, cara Quanto que eu paguei nesse celular? Não sei Vamos lá fazer a conta aqui rápido Pra vocês verem Quanto que eu consegui pagar, mano Eu peguei ele a R$600 Demorou? Então a gente vai colocar aqui Gastos Colocar aqui em cima Paguei R$600 Então vamos lá, rapaziada Ó, vamos lá R$600 Vou colocar aqui mais R$150 Da tela Uma média ali Dependendo qual das luz for pegar, né? Mais R$50 de vidro Mais R$300 de câmera Chutando alto aí em todos os valores, viu? Vai sair pra gente aí R$1.100, mano Pra arrumar ele tudo certinho E a gente vai conseguir vender ele aí Mais ou menos R$1.600 Então daria aí R$500 de lucro Nesse iPhone 7 Plus, mano É mesmo, é? Então, cara Valeu a pena pegar? É claro Valeu, cara Vai dar um trabalhinho Deixar ele tudo no jeito São peças também que é fácil de fazer Por exemplo A câmera é fácil de fazer, entendeu? Então é coisa rápida Porém ela é cara, né? E tem que ter o tempo aí pra achar ela Porque pra quem não sabe A Apple não disponibiliza a tela original Peça original pra ninguém, tá ligado? Então... Então se ela não disponibiliza A gente tem que trabalhar com primeira linha E câmera é um negócio que não dá pra trabalhar com primeira linha Porque é zoado, mano Então a gente teria que ter um original E pra pegar um original Só retirada de outro aparelho E o original é caro, mano Enfim O iPhone 7 Plus Que a gente pegou por R$600 Pra quem quer usar, mano Dá pra usar do jeito que tá aqui, tá ligado? Tá meio zoado Mas dá pra usar O que que acontece aqui também? Dá pra, por exemplo Trocar só a tela E usar pra ele E usar tranquilo, entendeu? Porque o negócio aqui, ó O vidro da câmera A câmera tá funcionando Só tá com a manchinha Então dá pra usar tranquilo Pra uso é um ótimo valor, cara Quem comprar um desse aqui Pra usar tá na boa Porque tá de verdade, mano O celular tá daorinha de carcaça Só esses detalhezinhos E tá barato O 7 Plus hoje, como vocês viram aqui R$2.000 a gente paga No Marketplace aqui Usado, demorou? Bom, o que que eu vou fazer agora? Não sei Tá brincando comigo? Agora são 1h37, 1h40, né? Eu acho que eu vou terminar o vídeo Porque esse vídeo tem que sair ainda hoje Que é segunda-feira Hoje que eu tô gravando esse vídeo Vai sair Então tem que passar pro computador Pro meu irmão editar Cara, se fosse você O que que você faria? Você pegava pra usar Você venderia ele Arrumar Venderia ele do jeito que tá Dá pra vender ele do jeito que tá aqui também, mano Até fiz a proposta pro parceiro meu ali R$1.000,00 Vamos ver Eu acho que ele vai pegar Não sei Passar pra ele aí nesse valor Que é um valor pra ele Que também vai tá suave Tá ligado? Não é um 7 Plus nesse valor Tranquilo E eu vou lucrar aí no caso Uns R$300,00, R$400,00 mais ou menos Se eu for trocar a tela Ou se eu não for, né? Uns R$300,00 eu vou lucrar Então vou lucrar menos Mas o trabalho também vai ser menos Quero saber de vocês O que que vocês fariam? Você venderia do jeito que tá? Você pegaria pra usar O uso pessoal? Ou então você arrumaria ele Pra vender a R$1.600,00 depois? O que que você faria Se você tivesse no meu lugar, mano? Comenta aí que eu quero saber Fechou? Meu Instagram tá aparecendo aí na tela Me segue lá Lembrando que a gente tem O e-book chamado Maçã de Ouro Onde eu ensino você a trabalhar Com revenda de iPhone Comprando aí na sua cidade Como que você faz pra comprar Como que você faz pra fazer A revisão dele, entendeu? Todas as minhas estratégias Tem lá no e-book Maçã de Ouro É só você entrar lá É o primeiro link aí da descrição Se você quer aprender também Manutenção no celular, mano Tem o curso, cara É o melhor curso de manutenção Tá aqui embaixo também na descrição É o segundo link Primeiro é a Maçã de Ouro O segundo é o curso de manutenção Pra quem quer entrar nesse mercado E fazer uma moeda Vocês viram que dá lucro Comprar e vender também Dá lucro pra caramba Ah, não quero fazer manutenção Dá pra trabalhar só comprando E vendendo aparelho inteiro? Dá pra trabalhar também Então aí é só você estudar realmente lá E já começar a ir atrás Fechou? Então tá tudo aí Tudo que você precisa tá aí Pra você começar a trabalhar ainda hoje, moleque Deixa o like no vídeo Se inscreve Ativa o sino de notificação Tamo junto Até a próxima Valeu, rapaziada Falou!